Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E eu já tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E eu já tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Da chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beija Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beija Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Oh, eu sou o céu e meim Eu sou o céu e mei